E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, um tema muito polêmico por aqui. Hoje eu vou ensinar vocês como detectar se pessoas não autorizadas estão roubando o seu Wi-Fi. E aí, será que você está pagando a internet para seu vizinho usar de graça? É o que eu quero ensinar você como descobrir hoje. Beleza? Então vamos lá. Vocês vão entrar na loja de aplicativos do céu lá de vocês. No meu caso aqui, como eu estou usando o Samsung Android, vai ser o Play Store. E vocês vão instalar esse aplicativo aí, Network Scanner. Vão abrir. Se ele perguntar se você quer conceder alguma permissão, etc e tal. Permita, bota sim, beleza. Então, o processo em si é muito fácil. Depois de abrir esse aplicativo e permitir o que ele pede, né? Ele vai listar para você todos os aparelhos que estão conectados à sua rede e ao seu Wi-Fi. Então aqui você vai simplesmente analisar, ver o nome dos dispositivos que estão conectados e ver se alguma coisa não faz sentido estar aqui. Então, por exemplo, se na minha casa eu só tenho três celulares, por que teria um quarto celular aparecendo aqui nessa lista? Então esse quarto celular seria um intruso. Beleza? Bom pessoal, então o processo é simplesmente esse. O que for celular vai aparecer com o ícone de celular, o que for PC vai aparecer com o ícone de PC e o que for roteador vai aparecer com o ícone de roteador. Então é só verificar se aparece aí alguma marca estranha de celular, algum celular que você não possui de verdade e se possui mais aparelhos do que deveria. Beleza? Então realmente dessa forma é muito fácil saber se há usos não autorizados no seu Wi-Fi. Beleza? Então é isso aí pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Agora vocês estão com a arma mortal nas mãos, é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!